É isso aí pessoal, o Bitcoin Rave aconteceu na última sexta-feira e está todo mundo agora se perguntando o que vai acontecer com o preço do Bitcoin no curto prazo. Será que a gente vai romper a região de 68 mil dólares para cima, buscar ali nos 76, 77? Ou a gente pode perder a região de 59 e buscar lá os 56 para baixo? Eu vou comentar para você sobre isso, qual que é a minha estratégia, como eu estou abordando o mercado aqui nessa região, porque tem muita gente apostando aí sem esperar as movimentações, sem esperar uma decisão do mercado conjunto. Eu vou mostrar para vocês por que isso é importante e o que eu estou fazendo no Bitcoin nessa região aqui agora. Então caras, antes de mais nada, não se esqueça aí se você quiser apoiar os conteúdos do canal, se você puder apoiar, antes de mais nada, vai embaixo do vídeo e já aperta esse botãozinho do like que é extremamente importante. Também não deixe de compartilhar essa análise dos seus amigos e também se inscrever no canal se você está inscrito e ativar as notificações para você não perder nenhum vídeo. E se você ainda não está me acompanhando lá no Instagram e também na plataforma X, o X, o antigo Twitter, vai lá e me acompanha também, tem todos os links aí abaixo da descrição do vídeo. E também tem o Telegram, que eu boto as novidades lá dos vídeos quando saem, é bom você acompanhar. Tem o grupo do Telegram também e tem o grupo VIP do Discord, que é um grupo mais dedicado aqui, quero transformar cada vez um grupo aqui, quero focar mais no Discord, então não deixe de participar do grupo VIP. Tem duas formas de você participar, tem como trader afiliado, que é 100% gratuito, se você opera em uma dessas corretoras aqui, corretoras que tem integração automática aqui com o grupo, ou você pode tornar membro do canal também para ter não só acesso ao grupo, mas também a conteúdos exclusivos que eu estou gravando aí. Então dá uma olhadinha aí para você não perder, mas como afiliado você já pode participar, todo mundo deve participar aqui, porque realmente é gratuito, você tem acesso aí vitalício, desde que você esteja operando aqui, investindo no mercado, você vai poder ter acesso ao grupo, tá bom? Então dá uma olhadinha nas corretoras aqui, abaixo do vídeo tem os links aqui do meu site, para você dar uma olhada. Qualquer dúvida, estou disponível para ajudar aí, você pode mandar e-mail para suporte.andrefalt.com, beleza? Então vamos lá, Bitcoin nessa região aqui, isso aqui é uma zona um pouco chata aqui, eu comentei para vocês na última análise que eu abriria um long na região de 63 mil dólares, foi isso que eu fiz, e vou querer realizar 70% dessa posição lá nos 68 mil dólares, porque é uma zona importante, é uma zona de fibonacci, desse topo aqui, topo, fundo, a gente tem aqui a região de fibonacci que está exatamente na zona dos 68 mil dólares. Então eu acho que é mais provável o Bitcoin bliscar aqui em cima dessa região de 68, só que é importante, pessoal, isso aqui é muito importante prestar atenção, porque essa zona aqui, 69 para cima, tem muita gente que ficou presa aqui em cima. Essa aqui é fato, eu já comentei para vocês sobre isso, mostrei o indicador também aqui do Coinalyze, que mostra essa questão do pessoal preso aqui, esse indicadorzinho, que mostra que tem muita gente presa aqui em cima, é bizarro a quantidade de gente presa aqui em cima, então não vai ser uma tarefa fácil o Bitcoin conseguir romper isso aqui, tá bom? Então eu acredito que inclusive a gente deve ficar aqui um pouco lateralizando essa região, é provável isso acontecer, porque é uma zona que precisa entrar mais dinheiro, precisa ter mais aumento de open interest, a gente já aumentou o open interest, o sentimento está bom, no curto prazo a gente viu que o open interest está aumentando, com o pessoal postando em baixa, o que é um sinal muito bom nessa região, por isso eu continuo esse long e não vou fechar esse long completamente na região de 68, eu acredito que tem chance sim do Bitcoin buscar romper essa zona aqui, principalmente porque a gente pegou liquidez lá no 59, a gente deu essa porrada para baixo aqui, a galera que estava presa aqui, que estava aqui em cima, pode ter muita gente ter sido estopada, liquidada aqui, a gente viu muito open interest fechando nessa zona aqui pessoal, a gente viu o pessoal perdendo dinheiro, muitas liquidações ocorreram na região de 59 mil dólares, então é possível sim, tem grandes chances do Bitcoin conseguir fazer esse rompimento, então eu não vou fechar completamente esse long, essas compras do Bitcoin eu vou manter ali por enquanto, e vou estopar apenas se o Bitcoin perder os 59, obviamente vou fazer take profits, vou tirar lucro, em futuros principalmente, para poder garantir, e caso o Bitcoin rompa lá, esse rompimento aqui, acredito que a região que eu vou ficar de olho para poder realizar esse trade, seria a região entre os 77, 76 mil dólares, porque existe o risco sim do Bitcoin fazer uma distribuição de Wecoff, tem várias coisas que podem acontecer no mercado, mas eu não vou ficar muito, não vou ficar aqui tentando adivinhar o futuro, tentando ver o que vai acontecer, tentando adivinhar o que vai acontecer pessoal, você tem que ter os cenários na sua cabeça, e tomar a decisão baseado nos indicadores, que estão acontecendo no momento, muita gente tenta abordar o mercado como uma aposta, vou comprar Bitcoin aqui, e acho que vai subir, e fica fazendo torcida, e a maioria das pessoas são assim, a gente pode ver pelos comentários do YouTube aí também, os torcedores, tanto os ursos como os touros, ficam torcendo para o mercado fazer alguma coisa, e não é assim que você deve abordar o mercado, e muita gente faz isso com as altcoins, que é extremamente perigoso, é um jogo muito perigoso dos altcoins, porque se essa galera aqui ficar presa, acabar jogando o mercado para baixo, a gente perder os 59, as suas altcoins aí podem sofrer muito, então isso é um ponto importante, na minha opinião, deixando claro para vocês, na minha opinião pessoal, minha humilde opinião, para você ficar realmente otimista com as altcoins, apenas depois que o Bitcoin romper, de fato, a máxima anterior, conseguir ficar acima de 75 mil dólares, antes disso, altcoins é um jogo bem perigoso, então tome cuidado para não ficar muito exposto, e eu acho que essa região você tem que estar interessado em se expor mais em Bitcoin, porque a dominância está subindo também, vou comentar para você sobre isso, então não dá para você querer ficar comprando um monte de altcoins, apostando que o mercado vai continuar um mercado de alta, sem você ver isso acontecer de fato, eu acho que é o mais provável sim, mas existe um risco muito grande, e que muita gente acaba desconsiderando esse risco, então você tem que prestar atenção nisso para você não ficar preso em zonas que o Bitcoin se encontra agora, então vamos lá, quais são as zonas importantes que eu estou de olho aqui agora para o Bitcoin, falei sobre as zonas de 0,8, e vou mostrar para vocês também aqui agora, as zonas de liquidez importantes que a gente tem aqui agora, esse aqui é o Highblock, que é a ferramenta que eu utilizo para analisar a liquidez do Bitcoin, e a gente pode ver o seguinte aqui, a gente tem zonas, deixa eu pegar de um mês aqui, que é mais importante, vou mostrar para vocês quais são as zonas importantes que a gente tem, caso o Bitcoin consiga romper essa região de 69, 70 mil dólares para cima, a gente pode muito facilmente buscar essa região de 77, 78, e aqui eu vou ficar de olho para fechar completamente esse long no Bitcoin, e vou tentar, tentaria, tentaria fazer uma reentrada, na região provavelmente de 73, de novo, caso o Bitcoin faça esse reteste, e daí eu tentaria fazer uma outra entrada do Bitcoin por aqui, caso o Bitcoin perca os 59, eu estarei estopando aqui o Bitcoin, acredito que ele poderia buscar a região de 56 mil dólares, para baixo, porque também a gente tem muita liquidez, olhando três meses aqui também, olha só, vamos olhar aqui três meses, a gente tem bastante liquidez, também abaixo do Bitcoin por aqui, a gente poderia sim, existe o risco grande de Bitcoin voltar para os 50 mil dólares, então se a gente perder os 59, então na minha opinião, se você está comprando o Bitcoin, 59 mil e 600, agora é o ponto de estopar, eu comentei para vocês na última análise sobre isso, e reforçando para vocês, que mais um teste nessa região de 60 mil dólares ali, pessoal, acho que a chance de a gente comprer para baixo é grande, então é bom ficar atento, então farei uma, realizarei a região de 68 para o Bitcoin, 70% da posição de long, já fiz uma parcialzinha ali para ficar tranquilo, gosto de fazer uma parcial para poder ficar tranquilo, caso o Bitcoin me stop, mas ele não vai pagar nem de perto o meu stop ainda, então ainda estou ansioso nessa operação para ele buscar o 68, para fechar uma posição maior, e conseguir ficar tranquilo aí, então assim, essa região que o Bitcoin se encontra aqui, pessoal, não adianta adivinhar muito o futuro, o sentimento está bom, eu acho que o sentimento do Bitcoin está bom, contudo aqui, é bom pensar que a gente tem essa cunhazinha aqui, é importante prestar atenção, a gente tem uma cunhazinha do Bitcoin nessa região, olha só, então isso aqui é perigoso, só que essa cunha aqui, ela pode acabar, a gente corrigir, voltar para essa região aqui de novo em 61, e acabar formando aqui uma espécie de canal, ou algum tipo, então eu acho que é possível a gente ficar latrezando o Bitcoin um tempo mais aqui, porque é uma zona que é uma zona de decisão muito importante, é uma zona de decisão importante, a gente pode buscar aqui acima, formar um canalzinho por aqui também, então buscar aqui em região 68, por aqui, e depois voltar para o rendezinho aqui, formar aqui uma espécie de canal, então nessa região aqui é um pouquinho complicado, o que eu aconselho fazer, o que eu estou buscando fazer, é fechar a posição de long por aqui, e tentar recomprar mais abaixo aqui no reteste, talvez na região 62 por aqui, se formar começar a formar um canalzinho desse tipo, então vai ser uma latarização chata do Bitcoin, por aqui, acredito, porque é uma região de decisão importante, o bom sinal aqui, ao meu ver, é que o Bitcoin não perdeu 59 com o SP500 corrigindo, o SP500 corrigiu muito forte, e o Bitcoin não perdeu 59, então é uma zona importantíssima de preço, e tem que prestar atenção, e agora pessoal, qual que é o importante ponto do SP500, que eu vou comentar para vocês aqui agora, é a relação seguinte, que a SP500 corrigiu bastante, a qualquer momento ela vai fazer uma correção dessa queda aqui, então a gente teve uma queda muito grande, e daqui a pouco a gente vai fazer uma correção dessa queda, a gente teve essa queda aqui agora, e vamos ter uma correção em um momento, qual que é o ponto importante do SP500, que a gente não quer ver acontecendo? É um pivô de baixa, então se esse pivô de baixa acontece com o SP500 aqui, a gente pode ter problema no mercado como um todo, e isso pode levar o SP500 a testar de novo essas zonas aqui dos topos anteriores, e o Bitcoin lá voltar para os 50 mil dólares, porque para mim, o topo da SP500 aqui, o rompimento do topo para mim aqui da SP500, eu estou olhando como o rompimento lá dos 48, 49 mil dólares para o Bitcoin, foi bem parecido o que aconteceu aqui, a SP500 rompeu o topo aqui, continua seguindo, o Bitcoin rompeu os 49, e subiu forte aí buscando a região lá dos 73, então para mim aqui agora, a SP500 fazendo esse pivô de baixa, o Bitcoin poderia voltar para os 50, então poderia perder os 59, mas nessa correção aqui agora, pessoal, nessa subida que a SP500 pode dar a qualquer momento aí, que ainda pode demorar um pouco para acontecer, porque o DXY tem potencial de subir um pouco mais, eu estou aqui agora de olho no Bitcoin, porque se o Bitcoin fizer esse rompimento aqui dos 70 mil dólares para cima, pode ser um excelente sinal, com tudo tem que ficar atento aqui para um padrão de distribuição também, se a gente conseguir romper isso aqui para cima, e voltar para dentro do REND aqui, isso é muito perigoso, então se esse rompimento do Bitcoin acontecer aqui de fato, o Bitcoin pode só fazer um reteste aqui e continuar subindo, ele não pode voltar para dentro do REND, porque se isso acontecer é um sinal muito ruim de uma distribuição que vai entrar sendo para o Bitcoin, então não tente adivinhar o futuro aqui agora, nessa região aqui, eu acredito que o cenário mais provável ainda é a gente conseguir fazer essa subida, romper aqui a região de 73 e buscar o 75, estou no long aqui para isso também, mas eu não vou ficar segurando a posição inteira aqui, porque eu não sei o que vai acontecer nessa zona aqui agora, mas são os cenários que eu estou me preparando, estou me preparando para esse rompimento aqui, o que pode acontecer, e vou tomar uma decisão aqui em cima, não vou tentar tomar uma decisão antes, obviamente, e estou me preparando um cenário trágico também, que poderia acontecer para o Bitcoin, qual o cenário trágico aqui? Se a gente de fato formar aqui essa cunhazinha, acabar pegando aqui em cima 68, voltar para essa região aqui, formar um canalzinho, e o Bitcoin romper para baixo, é um cenário também que você não pode descartar, então não fica ansioso aí, tenta abrir as operações e montar a caixa como você pode, e espera as movimentações mais importantes, para mim é que agora a região importante, para o Bitcoin ter força, é romper essa zona aí dos 70 mil dólares para cima, que é onde tem a galera presa, conforme eu comentei para vocês, tem muita gente presa aqui, e se isso acontecer, é bem provável a gente ir lá para 77, daí lá eu vou tentar, vou fechar essa posição aí provavelmente inteira, porque eu não sei o que vai acontecer, é muito difícil de dizer, inclusive eu vou ver o CPR aqui também, se tem os alvos aqui, a gente tem a região do 77 aqui, um alvo no Bitcoin, 77 é um ponto que se o Bitcoin romper aqui, acredito que é muito provável ele vai testar o 77, só que ele pode fazer isso aqui e voltar para a RAND, isso é perigoso, o mercado está ainda muito indeciso, SP 500, o que vai acontecer com SP 500? Vai continuar subindo? A gente não sabe ainda, então a IBO de Ponto está aqui agora, tendo resistência nessa zona aqui do CPR mensal, dos pivôs centrais, então de novo, se a gente começar a perder essa região de 59 aqui, a gente vai lá voltar para 53 por aqui, e tem também a região de 47, então é bom prestar atenção nesses níveis aqui, do CPR e também pontos de liquidez, então essa região por enquanto aqui pessoal, só vou realizar o long de 68, para poder mitigar aqui meu risco, de tomar um stop lá no 59, e tentarei comprar uma compra de novo 62, a lateralização vai ser isso, o bom sinal também, além do sentimento aqui, que é um sinal bom para o Bitcoin, o sentimento ele está muito bom, a gente viu aqui que está o open interest subindo, com o pessoal postando embaixo, então que é um sinal bom aqui, contratos de stablecoins aqui, o open interest subiu, com o pessoal postando embaixo, é um bom sinal, e também temos a dominância aqui, a dominância que subiu, rompeu esse rendezinho aqui, e está aqui agora, tentando continuar esse movimento para cima, isso é um sinal muito bom para o Bitcoin, e péssimo para as altcoins, eu comentei para vocês na última análise também, pessoal, tome cuidado com as altcoins, porque o que você tem que fazer no mercado dessa região, na minha opinião, enquanto o Bitcoin não buscar novas áreas aí, porque se esse rompimento acontecer, o Bitcoin acontecer, romper o 75, e continuar subindo sem parar, as altcoins vão ficar para trás, você vai perder em relação aos altcoins, as altcoins só vão performar bem, nesse ciclo, depois o Bitcoin buscar novas áreas, a dominância subir muito forte, depois a gente pode ver as altcoins explodindo bastante, ou poderia talvez aí, numa correção no Bitcoin, depois de corrigir muito forte, a gente pode ver as altcoins explodindo um pouco mais, mas quando o Bitcoin voltar para um patamar um pouco mais baixo aqui, isso poderia acontecer, pode dar oportunidades boas de longa, eu quero dizer, mas ao meu ver, pessoal, é muito perigoso, o galera que está se expondo demais em altcoins aí, não me canso de dizer isso, antes do Bitcoin romper a máxima histórica, conseguir ficar acima dessa região ali, porque você pode ficar preso, e nessa zona de preço aí, acabar, ficar estressado por algumas semanas, ou alguns meses aí também, nesse caso o Bitcoin perdeu os 59%, então minha recomendação resumindo, altcoins, fazer exposições grandes, apenas após o Bitcoin romper a máxima histórica, ficar acima e a dominância voltar a subir muito forte, subir lá para 66%, 66%, 67%, antes disso, eu acho extremamente arriscado, você pode realmente fazer longa, operar as altcoins futuras, não tem problema nenhum, mas começar a se expondo, comprando um monte de altcoins, apostando no cavalinho, que vai vencer a corrida, eu acho que é muito complicado, tá bom? Então, caras, a SP500 aqui, vamos ter que esperar, eu acho que é bem possível a gente voltar a testar essa região aqui, o topinho anterior, eu estou acreditando o cenário mais provável, o Bitcoin segurando aqui um pouquinho, segurando também por enquanto essa zona, e se ela fizer esse pivô de baixo, aqui a gente pode ver o Bitcoin lá voltando para a região dos 50 mil dólares, é possível de ver isso acontecendo, tá bom? Mas eu não vou me preocupar enquanto eu não vejo isso aqui rolando, tá pessoal? Não tem porquê. O DXY, eu espero que ele vai buscar aqui a região próxima dos, aqui ó, 108 pontos aqui mais ou menos, tá? A região que eu estou de olho para o DXY pegar, porque a gente viu que, caras, a inflação não deu trégua nos Estados Unidos, e não vai ter com o Banco Central fazer corte de juros como eles estão dizendo não, tá? Vai ser difícil isso acontecer. Então, eu acho que o dólar pode ganhar mais força, né? E isso pode levar a SP500 a corrigir mais, os ativos de riscos corrigirem mais, tá bom? Então, esteja preparado, coloque seus tops, tá? Se você está comprado aí no Bitcoin, porque é perigoso, tá? Mas eu estou otimista ainda, apesar de tudo isso, eu acho que o Bitcoin, mesmo sinal pessimista, no caso, um sinal de distribuição, eu acho que é provável o Bitcoin buscar a região ali de 77 mil dólares, tá? E daí a gente vai ter que ver o que acontecer. Por enquanto, eu estou comprado pensando nisso, meu long, eu não vou fechar aí completamente 68, eu vou tentar manter essa posição aberta, e as compras que fiz o Bitcoin spot, eu vou manter por enquanto, enquanto o Bitcoin não perdeu 59, tá? Então, essa é a minha estratégia que agora, no momento, com relação ao Bitcoin, Comente abaixo o que você está fazendo aí agora, tá? Lembrando também que, pessoal, a gente tem um gapzinho aqui da CME, tá? Só precisando vocês terem um gapzinho da CME nessa região aqui dos 64 mil e 100, tá? Lembrando que todos os gaps foram fechados aqui também agora, tá? O pessoal fala que gap não funciona, não sei o quê, todos os gaps do Bitcoin, eles foram fechados nessa região, tá? Gaps da CME, tá? Então, bem provável esse gap também ser fechado aqui, tá bom? Então, uma correção nessa região aqui não seria algo de outro mundo, tá bom? Então, assim, meu recado para vocês nesse vídeo, caras, não fiquem ansiosos, esperando a movimentação do mercado, o que vai acontecer agora? Devo comprar, vender Bitcoin, tá? Procurem zonas abaixo ali na região 62 para poder reentrar na compra, que é onde eu vou tentar reentrar de novo, caso o Bitcoin volte para lá. Espero que pegue minha parcial, né? No 68. E para shortar o Bitcoin ali, caras, eu não vou shortar, tá? Eu acho que vai ser muito arriscado shortar o Bitcoin ali, tá bom? A não ser que deixe um volume muito forte naquela região do 68, eu acho que vai ser difícil de buscar um short no Bitcoin ali, tá? Então, nessa zona ali, caras, eu não estou fazendo muita coisa, espero que o Bitcoin pegue o 68 para poder realizar essa compra e vamos ver se ele não perde essa região aí do 61, 62, porque começa a ficar um pouco tenso para a gente aí, tá? Se começar a fazer isso aí, a gente pode fazer um canalzinho ali, conforme eu mostrei, e acabar rompendo para baixo, e se poder levar o Bitcoin aí e buscar, né, patamares aí dos 55 para baixo, né? Então, é bem perigoso, tá bom? Então, no mais é isso, dependendo da relação do preço aqui, eu volto com vocês no YouTube, tá pessoal? Qual é a novidade? Eu vou mostrar para vocês aqui. Tente participar do grupo VIP Discord, que é muito importante, porque lá eu coloco aqui os insights mais importantes, tá? Desculpa a demora, hoje demorei um pouquinho com o vídeo, devido ao problema técnico aqui, mas foram resolvidos. Então é isso, a gente se vê, um abraço e boa semana. Tchau! 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 Tchau!